Uma sondagem recente realizada pela Narrative Research revelou que os canadianos consideram cada vez mais inadequados os pedidos de gorjeta em determinadas situações, em especial no comércio a retalho e nos pedidos de comida para levar. Embora a gorjeta seja uma prática de longa data no setor dos serviços, muitos canadianos consideram que deve ser reservada para situações em que é prestado um serviço substancial. O inquérito divulgado na terça-feira, dia 10 de setembro, indica que os canadianos mantêm uma visão tradicional da gorjeta, oferecendo prontamente gratificações em restaurantes e salões de beleza. No entanto, no que diz respeito às lojas de retalho, apenas 7% dos inquiridos consideram os pedidos de gorjeta adequados. O sentimento é semelhante no que respeita aos restaurantes que servem refeições para levar, com apenas 19% de aprovação e ligeiramente mais elevado no que respeita às mercadorias, 20%, e aos restaurantes de fast food, 21%. Os resultados sugerem que, embora os canadianos se sintam geralmente à vontade com a gorjeta em contextos mais orientados para os serviços, como a limpeza de hotéis, 49% de aprovação, e os táxis, 48%, há menos entusiasmo com a gorjeta em contextos mais recentes, como as aplicações de partilha de boleias, em que apenas 39% dos inquiridos aprovam. A sondagem também explorou o montante que os canadianos estão dispostos a dar de gorjeta em função do contexto. Um em cada quatro canadianos, 24%, está disposto a dar uma gorjeta de 18% ou mais num restaurante, ao passo que este valor desce para 19% nos serviços de salão ou barbeiro. Além disso, 53% dos inquiridos estão dispostos a dar 15% de gorjeta nos restaurantes, em comparação com 45% nos salões de beleza ou barbearias. A disparidade nas práticas de gorjeta vai ainda mais longe, com 23% dos canadianos a indicarem que dariam 5% de gorjeta ou não dariam de todo, 13%, em salões de beleza e barbearias, em contraste com os restaurantes, onde apenas 17% dariam 5% de gorjeta e uns meros 6% não dariam de todo. Os resultados evidenciam uma divisão crescente nas atitudes em relação à gorjeta com os canadianos a expressarem uma preferência por reservar as gratificações para situações em que sintam que são verdadeiramente merecidas.